Música Então, esse é o mestre do yoga Pedelhos Ele é tão bonito O famoso camus de aquário Pirralhos E tem dinheiro O cavaleiro da décima primeira casa E a armadura dele é toda de ouro Moleque Não, não se aproximem dele Adarei o cabelo dele Será solteira? Camus não ousa dar em cima dos meus coleguinhas Eles não fazem o meu tipo Sei que não Bom, não se aproximam do dia